Aí, estamos aqui em Cabo Frio, andando pelas ruas aqui de Cabo Frio, uma cidade muito legal, muito bacana e muito grande. Olha aí, vamos andando aqui, já atravessamos uma ponte ali, vimos a cidade ao longe e agora a gente está aqui em outro bairro, bairros de Cabo Frio, estamos conhecendo, vê aí o que está escrito nessa placa, olha aí o bairro, olha aí a cidade de Cabo Frio, gente, são mais um bairro aqui, você acha que eu devo voltar aqui? Aham, você que sabe. Ruas de Cabo Frio, Estado do Rio. Estou via a ponte. Aham. É porque são duas pontes, uma pegão para lá. Aham. Olha essa área aqui, que bacana, olha, muito grande a cidade de Cabo Frio, muito grande. Ah, os cachorrinhos atravessando a faixa. Oh, que bacana. Eles sabem que tem faixa. Eu parei, hein? É, mas tem que parar, olha. Não importa o que é. Olha lá a capela lá em cima. Nós passamos embaixo da outra ponte. Aqui a gente pode vir na melhor da ponte, olha. Ela está virada para o mar, né? E aqui é o braço do mar que avança aí, o canal. É um bairro ali, ó. Então, nós passamos nessa rua aí, agora há pouco, filmando. É, linda a rua, né? Linda. E a gente vai entrando por aqui. Olha, olha, é bonito aqui para dentro também. Cidade de Cabo Frio. Rio de Janeiro. Região dos Lagos. Essa região dos Lagos é surpreendente. Vamos reto, porque se nós virarmos aqui, nós vamos para o centro. Que aí, reto para conhecer essa avenida? Pode ser. A avenida aqui, paralela à rua que vai para o centro. Vamos conhecendo aqui. Bastante área preservada, olha. É. Viu? 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 Manta árvore. Bacana aqui. Parece uma área separada aqui. É um orto. Ali é escrito, ó. Orto Municipal de Cabo Frio. Ah, que tudo de bom. Abre para visitação. Está aberto. Muito bacana. Que legal. Mais um bairro diferente aqui, né? É, eu olho o outro para cá também. E bem no estilo de praia mesmo. Só casas mais ou menos, né? Não tão altas, não. Prédios. Os prédios ficaram mais pela orla, né? Os prédios ficaram mais pela orla, né? E aqui, aquelas ruas cheias de árvores, cheias de... Estava lotada de flamboiãs para todo lado. Floridos. Quando você voltar, eu acho que você entrar e vai sair lá no centro. Mas são muitas. São muitas. Ah, sim. Aham. Ruas de Cabo Frio. Movimentadíssima, né? Pelo que estou vendo aqui. Bairros, né? Isso aqui são os bairros próximos aqui ao centro. Olha que show. Bares, pizzarias. Que bacana, hein? Vida noturna aqui deve ser maravilhosa. 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 Obrigado.